e fala galera beleza é Rogério Silva na área pode crer mais um dia no meu canal e é nós meus queridos daquele jeito daquele pique e vamos que vamos é tá no lugar errado tio é esse só tem que agradecer cada momento cada vocês estão aí fortalecendo o canal obrigado muito obrigado por sempre me fortalecer e agora eu tô indo fazer um particularzinho né rapaziada daquele jeito não podemos parar não a Factor aqui e vamos que vamos né cachorro viu o caramba o cachorrinho ali ó eu pego o vídeo para vocês o cachorrinho ali ó galera eu pego o cachorrinho mesmo eu pego o filho da puta tinha radar ali velho ai caraca eu parei meio que eu vi na hora o cara passou direto velho fila da mãe radar do caramba eu parei na hora aí tem um cachorrinho ali ó rapaziada ó Oh говорит tá de boa ali véi showrinho de boa ali ó brush he 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 ý Tá da hora velho tá se divertindo ali tá só... curtindo ali He he táiler Looking at Eu sou o que eu sei He he ó Ha 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 da hora velho Da hora, da hora Só de boa Tranquilo Tá de boa Tranquilo Suave Eles gostam, né Cachorro gosta de Tá Tá de boa Tá suave ali, ó Eu tenho cachorro, rapaziada Então eu sei como que é Os cachorros, eles gostam de ir no carro Gostam, ó Na janela Do carro Cheio de fogo Chegou, hein? Ai, ai, ai Puta, parece Falar que eles se parecem gente Olha, que boa Tá dormindo Curtiram Não sei se eu tomei multa aquela hora não, galera Acho que não Espero que não Ai, caramba Vocês aí junto comigo fazendo aquele videozão aí Tô, que bom E hoje mais Precedi pra Fazer essa Pregar essa peça aqui É isso, cachorro É isso, cachorro Buzinar aqui pra Os caras saem do Aí Não sei nada É isso Tão buzinando, velho Isso é bom Os caras ficam espertos, né, filho? Porque os caras entram, filho Aí Os caras entram De verdade Tô aqui no GPS Não sei o que que é Ah, that is Amarelo Amarelo Sempre Você tá passando amarelo Beleza O ruim quando Já tá pra vermelho Tá ligado? Aí o Negócio fica estranho Vai fazer mais videozão Pra vocês aí Abriu Mais videozão aí Pra vocês Bora Pegar a Dutra Baixa É É O posicionamento da câmera Ficou bom, hein, rapaziada É Ficou da hora, velho Tava Tava Que ruim Acabei Mexendo direito Aqui Coloquei uns Sucotezinho Assim Pra ele Ficar melhor E ele Ficou Meu Ficou bacana Caralho A Dutra E vai Arrumbando Arrumbando Fazendo mais speed Aí Deixando Mais qualidade A imagem Também Vai ajustando Pode perder o foco Né, rapaziada Você perde o foco Aí Vai perder o foco Fazendo mais speed Aí Com vocês Eita Aí, ó Pedrinha Papá de pedrinha Olha Tudo indo no capacete É louco Não sei porque é R$90,00 Eu acho R$80,00 Que bom Tem uma motona Agora Em Deleirar Abençoar Ele vai me Abençoar Quem sabe Não um dia Fazendo aquele Seedio Pra vocês Aí Com a Nossa motona Aí Vai ficar bom Galera Tá legal Que bom Tá legal O videozão alto Cachorro É Que bom Tô O que você vai fazer? Mas tem... Esse cara tá uma chocota aí Olha as pachonas Você vai jogar na Harley? Ih, tá na Harley né Mas não faz o noitinho Que pena Estilo é esportivo, rapaziada, eu gosto, mas eu não tenho esse estilo, eu tenho o meu estilo, gosto de moto esportiva, acho bacana, moto alto também, eu gosto. Ligue 3, né, gosto de esportivo também, muito boa, tipo, extremidade, aquela IS200, aquela daora também, a Tiger também, eu acho bacana, por questão de tempo, né, rapaziada, trabalhei muito para conquistar, e um dia, Deus quiser, eu já tive moto, rapaziada, e meu bandite, já tem até uns vídeos aí, que eu, trabalhando muito, conquistei, até chegar a bandite, graças a Deus, aí tive que desfazer, rapaziada, tive que desfazer, porque, o negócio da pandemia, eu tava meio complicado, aí, só os caras no grau ali, aí sim, olha os caras, prendendo na grau, ali, tá prendendo na grau ali, na hora, então, rapaziada, é, conquistar, é, correr atrás, e mandar tudo certo, entendeu? Eu tive a bandite, pedalado, pedalado, teve que ter uma pandemia, aí, mandaram embora, aí eu tive que desfazer da flor, mas, com fé em Deus, vou conquistar de novo, entendeu? Mas, já fazia os vídeos, já, fazia os vídeos, eu tive, como é que fazer os vídeos, mas, com a gente mesmo, fazia os vídeos, fazia os vídeos, agora dá pra fazer mais, mais, mais vídeos, e bacana, rapaziada, bacana mesmo, veja a hora de colocar a estreladora, essa moto, velho, e só tá chovendo, rapaziada, tá chovendo muito, meio complicado, aí, é isso aí, rapaziada, mais um vídeozão aí, pra vocês, se inscreva no canal, ativem o sininho de notificação, que vai vir mais vídeo aí, pra vocês, obrigado, fica com Deus, um abraço, que é nóis, fica com Deus, vai, galera, nóis, tchau, 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 tchau,